Mãe! Tu quer andar na bolinha? Vai lá, papai vai botar, vai com papai. Vamos, vamos. Entrar, vamos entrar na bolinha, vamos entrar ali na bolinha. Ei, mãe, vamos entrar na bolinha. Olha ali, vai mãe. Mãe, ali, traga. Eu entro. Quanto que é? Aí, no caso, eu tenho que parar também. Ah, ok. Tira, tira o chinelo, senão, misericórdia. Eu vou ter que entrar, pessoal, com ele. Eita, mãe! Que feliz! Pula, Miguel! Aqui não, porque aqui tem um negócio. Mãe, aqui o meu, aqui, ó. O meu carregador. Vai! Uuuuuh! Não! Não vai ter celular. Gente, o que é rápido? Desce Miguel, senta aí Mãe, vem cá Vamos que tá acabando já Não Miguel, pelo amor de Cristo Mãe, vem cá Miguel Miguel Mãe Que delícia de bolinha Que delícia de bolinha Música 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 Amém. 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 Ô Miguel. Amém. Amém.